Muita música aí pela frente pra tocar pra vocês, né? O show é uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos. Mas eu fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura pediu pra gente encerrar o show, né? Que que eu saiba, eu fui contratada pra cantar. Não pra ficar mandando alô. Aí o prefeito, sei lá quem, ficou com raiva porque não tava mandando alô e pediu pra encerrar o show. Daí eu perguntei o que que era pra explicar pra vocês, que já que vocês vieram aqui pra me ver, eu devo essa satisfação a vocês, né? Infelizmente eu tô indo agora porque ele pediu pra eu sair do palco. Aí, ó, gente, eu não tive nada a ver, viu? O meu horário não acabou ainda, tá certo? E outra coisa, ou eu canto ou eu mando alô, meu amor. Eu vou passar o show inteiro mandando alô pra você. Nenhum papel botaram aqui com nome pra eu ficar mandando alô, fica me dando celular pra eu ficar lendo. Então, desculpa a todo mundo que veio aqui ver o meu show, tá, gente? Ainda tinha muita coisa pra cantar pra vocês, tá bom? Já mandaram eu sair, eu vou me retirar porque eu não gosto, sabe? Eu não tenho paciência, tá bom? Mas eu vou estar no camarim pra atender vocês. E se ele também não deixar eu ficar no camarim, eu atendo vocês lá fora porque a rua é pública, tá certo? Então, beijos, meus amores, fiquem com Deus, até a próxima. Gente, esse é o acesso da escada que eu tava tentando descer. E aí, esse homem de verde foi pra cima, foi ele que tava me chamando de puta. Aí, começa a confusão, ó. Ele puxou a credencial de Jorge, tá vendo? Aí, doura assim, e eu tô ali do outro lado tentando passar. Ninguém ainda me deixava passar. Aí, começou a confusão, ó. Esse homem de amarelo bateu em Orlando, tá vendo? Ó, aí a polícia vem. Ele que começou a confusão todinha, ele desce. O cara de verde ainda tá ali. Tinha batido em Orlando. Ó, aí o segurança bate também em alguém. O segurança de lá, não foi o policial, foi o segurança de lá. E eu aqui, ó, bem na porta, tentando passar. Essa confusão todinha. Aí, o povo começa a falar comigo. Aí, vocês vão ver. O cara de verde, ele sobe de novo pra me afrontar. Vejam. Ó, aí o pessoal tá falando comigo, conversando comigo. Ó, ele sobe de novo. Ele fica aqui, ó, na escada, falando merda comigo, ó. Tá vendo? Fazendo sinal, dizendo pra eu ir embora. Bem aqui, ó. Ele bem aqui na escada. No portão. E o de amarelo também. Ó. E eu dentro. E eles me falam desaforo pra mim. E eu dentro. 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 E eu dentro.